Olá, sou Cacique Anália Tuxá, do povo Tuxá, da aldeia Sete Sobra Gagá, no território de Buritizeiro, Estado de Minas Gerais. Eu sou representante do Comitê Gestor FIP Brasil, faço parte da articulação da APOIM, sou representante das mulheres do Conselho Indigenista, e dizer para vocês que ser mulher é conquistar um território junto com uma irmã, Pajé, um território de 6.500 hectares, junto com seus guerreiros, e está ali lutando, resistindo, para poder dar atenção à nossa comunidade, porque é um desafio nesses dias de hoje, com negações de direitos. Então, nós somos mulheres para existir e para resistir. Se eu cheguei hoje ao Cacicado, porque o meu povo viu em mim um espírito de liderança, porque a mulher, para ela ser empoderada, ela tem que ter uma relação com a sua base, e a sua base fazer dela essa empoderação. Então, nós lutamos com lutas, dificuldades, mas nós estamos aqui sempre para poder deixar o nosso legado, para no dia que nosso grande espírito nos chamar, nos apresentar de mãos livres. Nem de ará, nem de pôr eritri.